FM, Rafael, vem pro gramado. Rafael, aí o empato, hein? Foi o que aconteceu no Nobre. Vamos puxar pro lado de cá. Olha, é o futebol, né? Nós temos uma grande partida contra o Vitória. É uma equipe de Série A de Brasileiro. O atual campeão brasileiro na Série B. Quero o contínuo completo, com força total. Então, o empate pra nós hoje aqui foi um excelente resultado. Com todo o respeito da equipe do Vitória, nossa equipe cresce. Vai acontecer a partida sem tomar gol. Há algumas discussões em relação se foi pênalti ou não, se a equipe fez pênalti a favor ou não. Porque anulou o nosso gol. E isso faz parte do futebol, né? Faz parte do futebol. Arbitragem, tem segundos ali pra decidir. Mas, o que eu quero dizer é que a gente tá vivo. Tá na luta, tá na batalha. E que o Juazeirense é o próximo adversário nosso. Vamos se preparar pra gente fazer uma grande partida contra o Juazeirense lá em Juazeiro. E com fé em Deus, a gente arrancar alguns pontos lá também da Juazeirense, né? O campeonato tá aí, tá aberto. Continuamos na luta, na batalha, na briga. E o time cresceu, evoluiu, a evolução do elenco foi grande. E com fé em Deus, nós vamos chegar. Em nome de Jesus. Fala a respeito dessa torcida forte aí, mano. Olha, torcida no Juazeiro. É, é, é. Quando você tava conversando comigo, é, Matheusinho, que se tem a Sete Maravilhas de Jacobina, o Jeg, junto com a sua torcida, é uma das Sete Maravilhas de Jacobina. Não existe isso. Isso engrandece o futebol baiano, né? É verdade. Isso traz aquela alegria do estádio que o futebol tá perdendo. A nossa torcida é espetacular, cara. Eu me emociono, eu choro. Porque isso não pode acabar nunca em Jacobina. Sabe? Essa paixão, esse amor, essa festa, essa alegria, esse evento que nós temos aqui no Futebol Rocha, não pode acabar nunca. Eu fico triste, porque o nosso estádio, há alguns anos eu vi pedindo, desde gestões passadas, ampliação. Mas muitas pessoas achavam que não. Mas agora é necessária a ampliação. Tem muita gente fora, muita gente da região sem vir. E o Jacobina é uma realidade, não é o Chuban de Verão. Então, tava conversando com o presidente, o prefeito Tiago Dias, nós vamos a Salvador após o tempo do campeonato, hoje, sempre sincero, bombeiro hoje. Já conversamos inicialmente com o governador, pra gente fazer a ampliação do estado de José Rocha. Pra que a gente possa receber mais gente na nossa cidade, e toda a região possa vir e ser bem-vinda. A gente é a Corvina FM, junto e misturado. Valeu, fala sério, um grande abraço a toda a Corvina FM, querida.